E tá chegando logo mais o maior campeonato de Rainbow Six Siege aqui mesmo, no Brasil, e amanhã começa o segundo major do ano em Atlanta, com um prize pool de 750 mil dólares. Durante essas duas próximas semanas teremos diversos jogos acontecendo com as melhores equipes disputando, painel de revelação da quarta e última temporada desse ano e algumas surpresas. Mas e os problemas? Eles existem e pra muitos o competitivo do Seed pode estar morrendo. A gente vai dar uma analisada nisso com mais calma nesse vídeo, partiu? E hoje começa o segundo major do ano em Atlanta, onde durante duas semanas teremos diversos jogos acontecendo, novidades sendo anunciadas e skins de time com 20% de desconto, de 2 até 12 de novembro. Inclusive na lista de drops a Ubisoft fez uma atualização bruta, adicionando diversos itens pra serem farmados pra galera que for acompanhar pela Twitch. Enquanto a gente espera que o Brasil seja campeão, um dos assuntos que mais voltaram a atenção a Ubisoft foi o Six Invitation 2024, que claro, vai acontecer aqui no Brasil em fevereiro e eles surpreendentemente confirmaram muito cedo que o campeonato vai acontecer aqui em São Paulo, especificamente no ginásio do Ibirapuera dos dias 23 a 25 de fevereiro. Os ingressos já estão disponíveis pra venda e a Ubisoft fez o que todo mundo pedia, anunciou detalhes do campeonato com antecedência. Até porque no passado eles anunciavam as coisas como o local do evento um mês antes, fica meio complicado de se programar pra viajar assim, né? E enquanto as últimas vagas do Invitational disponíveis são preenchidas, quando a gente fala de alto nível geralmente a gente espera as plays mais inteligentes acontecendo, né? Só que nem sempre é isso que acontece. Um Ace que tenta plantar onde não é bombe. Um Ace que tenta plantar onde não é bombe. Uma EQ que esquece de usar o sensor. O que acontece, pessoal? Eles enviaram isso e o Nuer estão... O que está acontecendo agora, pessoal? Meu mente está deslutando. O que está acontecendo? Oh, meu Deus! O que está acontecendo? O que está acontecendo agora? O Dark Zero, pelo menos eles têm uma chance... Eles impactaram alguém através das flora linhas. Da quinta duas ainda estão, o Canadien também vai começar a defuse aqui mas eles têm verticalidade. 4Vs vão ver eles através disso? Ele ainda não tem ele. O Canadien! E um Warden com medo de olhar na Smoltz. Mas falando agora sobre esse problema do competitivo está morrendo, as coisas começaram a mudar no começo desse ano, onde a Blast assumiu o controle do competitivo do CID e fez algumas mudanças. Para essa temporada de 2023 agora existiriam nove regiões e não mais quatro como era antes. Os programas regionais foram ampliados, criaram os qualificatórios abertos onde equipes menores podem aparecer no Major, mudaram o formato dos Majors e reduziram a quantidade de três para dois Majors ao ano, o que permitiu aumentar a premiação de 500 para 750 mil. Num todo o calendário ficou dessa forma, a primeira fase em março e abril, em maio acontecia um Major, durante junho a agosto o primeiro período off-season sem campeonato grande acontecendo, em setembro e outubro acontecia a segunda fase das ligas regionais e em novembro um novo Major, que é o de Atlanta que está acontecendo agora. E daí a gente vai ficar de dezembro até fevereiro sem campeonatos grandes esperando o Invitation no Brasil acontecer em fevereiro. E ainda existem, claro, alguns campeonatos menores, como o novo Rush Series, que vai acontecer nesse período off-season de fim de ano aqui no Brasil, substituindo a Liga Start, bem como as Communities Cups, que são basicamente as Goal Force da Blast no R6. E basicamente agora cada região está criando seus campeonatos off-season e tentando lutar para manter a agenda lotada. E um dos maiores problemas desse formato atual é que a gente fica há muito tempo sem nenhum campeonato acontecendo. As equipes, por exemplo, que não se classificaram para o Major de Atlanta e não tem Envy Points suficientes para jogar em 2024, ficarão mais de seis meses sem jogar nenhum campeonato grande. A ideia, claro, era ressaltar os Minors e gerar campeonatos menores nessas janelas de off-season, mas não foi o que aconteceu. Algumas equipes até começaram a tentar pagar para treinar porque a galera não estava marcando. O esporte mesmo da M80 ficou pé da vida por conta disso. Existem até especulações que esse formato tenebroso aconteceu por conta de uma briga de Ego com a ESL, que era antiga responsável por alguns campeonatos do competitivo, onde ela teria empatado algumas negociações e complicado a Blast fazer um calendário melhor para esse ano. E quando a gente fala de punições, a Blast não teve dó. Diversas organizações perderam partidas após tomarem punições reajustando o placar dos jogos por uso de exploits. A mais recente dessas punições foi com o Aces, da Wild, que foi banido até fevereiro de 2025, por ter interrompido investigações alegando uso de cheat. O mesmo jogador que no passado foi punido por match fix, combinar resultado de partida, foi banido agora por suposto uso de cheat. Claro que a galera não perdoou e geral começou a aloprar. De acordo com alguns relatos, ele já estava sendo investigado há meses, e só o que gera mais suspeita é que após essa punição vir ao ar, o amigo simplesmente deletou seu perfil no Twitter. No mínimo suspeita, né? Outro caso recente foi aplicado no Verse lá na Oceania, que foi banido até fevereiro de 2025 também por ser dono de uma conta banida por uso de cheating. O que não faz sentido é essa galera não ter tomado permaban ainda, né? Mas enfim. Só que nem sempre as punições elas são bem aplicadas. No ano passado, por exemplo, a FaZe Clan tomou punição por subir na clarabóia da escada branca do mapa banco, o que não faz o menor sentido, já que existia literalmente uma opção de subir ali. Enquanto isso, na liga asiática literalmente o amigo subiu, fez um spawnpick bugado e não tomou punição. Depois ele acabou tomando, mas só depois de um bom tempinho. E existem os casos mais engraçados ou vergonhosos para a Ubisoft, que no caso o Antichy usa vários parâmetros para banir a galera. E um deles é por taxa de vitória ou taxa de HS, então se você vence muito ou dá muito tiro na cabeça, você tá correndo o perigo de ser banido. E nessa ideia, o spoit da M80, o bolo ex-campeão mundial, o Macy J e diversas personalidades já foram banidas injustamente. E o caso mais recente foi com o Jigsaw da Koi, que foi banido durante o qualify do Major de Atlanta. Ele acabou sendo desbanido três dias depois, mas pô, sacanagem, né? Outro tópico interessante de comentar é como o R6 Share mudou conforme os anos. No passado, a gente chegou a receber skins bem legais, que hoje já não existem mais, porque a Ubisoft teve de refazer os contratos para ajustar as porcentagens que as ordens recebiam sobre as vendas de cada item. Sem contar que hoje elas recebem não mais 30, mas sim 50% do valor dos itens vendidos. E a Ubisoft, como não é boba nem nada, desde o começo dessa fase atual do R6 Share você não consegue comprar os itens separadamente, e sim apenas em conjunto, o que claro, fica muito mais caro para o jogador. Inclusive, para quem curte skins de time, o Kolbe, que foi o designer responsável em criar o Jäger da Astralis, o Echo da Koi, skins da Wildcord e a Valkyrie da BDS, ele já anunciou que para o R6 Share de 2024 ele produziu skins para seis equipes, e pode ser que role uma sétima organização também. Sem contar que ele comentou que de uma forma ou de outra aquele Jäger sinistro da Astralis vai voltar. Insano, né? Aliás, para quem está planejando pegar skins de time, deixa para pegar em fevereiro, porque durante o Invitational o desconto chega a ser de 50%. E daí você aproveita e compra todas as skins que você quiser, porque dia 1º de março essa fase atual do R6 Share termina, e todas essas skins da sessão de esportes serão removidas, da mesma forma que aconteceu com as skins de 2018 e 2019, fica ligado. Tá, mas afinal, o competitivo do Seed, ele tá morrendo? Para muitas pessoas a resposta pode ser sim, ou que às vezes já até morreu e faz tempo, já na concepção de outras pessoas pode ser apenas que a Blastik tomou uma má decisão e montou um calendário de forma errada, é o primeiro ano deles, pô. Se a gente for analisar, por exemplo, com as visualizações mesmo, durante esse segundo stage a Liga Europeia e a Brasileira foram as mais assistidas de todas, e elas inclusive são as que mais se mantêm quando a gente fala de watch time durante os dois stages também. Inclusive, os jogos que mais pegaram visualizações nesse ano inteiro foram envolvendo brasileiros, desde a G2 com o Alemão até o Brasil com as equipes da Liga. E durante o LCQ desse Major, o jogo mais assistido foi do Brasil, entre Liquid e Lost One. Além do mais, a gente pode esperar com certeza por mudanças na temporada de 2024 no competitivo, e o Murk, ex-jogador da ex-campeã TSM, tweetou recentemente que o futuro do Cid está em boas mãos agora, e teve uma galerinha dando ali a entender que tem coisa boa vindo por aí. Eu particularmente só espero que eles completem essa lacuna de off-season e deem mais atenção para o circuito feminino também. A gente já está perdendo diversas jogadoras muito boas do cenário para outros jogos, como o Valorant, por exemplo, justamente por essa falta de estímulo ao circuito feminino. Seria legal eles darem uma atenção maior para isso em 2024 também. Comenta aí depois se você acha que o competitivo está morrendo, ou não, se você achou legal a vinda da Abalast para o cenário competitivo, se você gostou desse formato de vídeo e tudo mais. Comenta aí abaixo a sua opinião que isso ajuda bastante o canal de AC Gamer. Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pegue um para clicar rapaziada para ajudar no crescimento do canal, pode crer? E eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal para vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo, e até mais galera, fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho